Desde novembro do ano passado, a Defensoria Pública do Amazonas intensificou os trabalhos realizados nos municípios do interior. Com a implantação de unidades com defensores públicos permanentes, o volume de atendimento cresceu. Agora, a luta é para aumentar os recursos necessários para dar continuidade aos serviços. Essa intensificação dos trabalhos da Defensoria ganhou o reconhecimento do deputado Sabarreis. A Defensoria, no orçamento do ano passado, ela se fez muito presente aqui na casa e nós conseguimos aumentar um pouquinho o valor do repasse para eles. E mesmo com dificuldades, eles implantaram polos da Defensoria no Estado e eu ressalto muito o de Parintins, eles colocaram o nome do polo, o nome do meu finado pai. E nesses últimos três meses passados, eles atenderam mais de 5 mil famílias nas mais variadas questões. E nessa lei das diretrizes orçamentárias que o governo mandou para casa, eles aumentam o valor, o governo aumenta o valor desse percentual de 1,2 para 1,7. E esse aumento é significativo para que eles possam trabalhar, para que eles possam ampliar os braços da Defensoria no Estado como um todo. E esse é o sentimento e a pretensão deles. E com este aumento do orçamento, eles vão poder fazer o que já fizeram em Parintins, em Itacoatiara. Eles têm o desejo de implantar um polo aqui na cidade de Iranduba para atender esses municípios próximos. Outro tipo de serviço que está ajudando a desafogar o atendimento no interior é a Defensoria Itinerante. No mês de maio foram realizados 748 processos, a maioria nas áreas de família, cível e criminal. O programa atendeu pessoas de todos os municípios que compõem o polo, tanto da sede quanto de comunidades rurais de Parintins, Comuniamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos.